Jornal Deita Jubar, oferecimento Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação Autopeças BJ, tudo que o seu caminhão precisa, num só lugar Batata Suprema, a venda nos melhores supermercados da região Boa tarde, webespectadores Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Deita Jubar, aqui pela TV Ita Jubar Esta TV que pega no seu celular, na sua Smart TV, no seu smartphone, né? E também pega no Facebook, ao vivo, através da nossa página TV Ita Jubar Vamos aos destaques da edição de hoje Pozo Alegrense morre devido à febre amarela E Santa Rita do Sapucaí tem alto índice de infestação de Aedes aegypti E também você vai ficar sabendo tudo sobre as loterias, com os comentários e resultados de Caruso O Jornal Deita Jubar começa logo após o Flash Comercial Já já a gente volta Bem-vindo, webespectadores da TV Ita Jubar Esse é o Flash Comercial que você acompanha aqui comigo E hoje eu vou falar da Eletel Rede de Franquias Vem com a gente aqui pra conhecer A Eletel Rede de Franquias trabalha com internet móvel, parabólica digital E vem pra cá pra você conhecer mais produtos aqui comigo A Eletel Rede de Franquias leva pra sua casa a melhor imagem com os melhores aparelhos Olha aqui, você encontra aqui na Eletel os melhores aparelhos pra levar a melhor imagem pra sua casa A imagem HD e também internet móvel é aqui na Eletel A Eletel Rede de Franquias Olha aqui pra você ver, na sua casa você pode ter esta imagem A imagem HD aí na sua televisão, na sua sala, pro seu melhor conforto A Eletel Rede de Franquias leva pra sua casa a melhor imagem aqui com a antena da OITV E também com o aparelho da OITV Naquela televisãozinha que você já tinha deixado do lado aí por causa da LCD Pega também, viu, a melhor imagem na TV que você já nem usava mais aí na sua casa Pode contratar com o serviço então da Rede de Franquias Da Eletel, aqui também o serviço da OITV Eletel Rede de Franquias Então a gente mostrando pra você aqui no Fresh Comercial Você encontra aqui na Avenida São Vicente de Paulo No número 1383, no bairro Medicina Telefone é 3621-4600 Eletel Rede de Franquias, sua melhor imagem E Pouso Alegrense morre devido a febre amarela O repórter Marco Aurélio tem mais informações O Pouso Alegrense de 41 anos morreu devido a febre amarela no início do mês Segundo a Secretaria Municipal de Saúde A morte aconteceu há 15 dias E o resultado do exame, que confirmou a causa, ficou pronto neste último dia 27 O homem estava internado no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre Mas faleceu em Belo Horizonte, para onde havia sido transferido Ainda de acordo com a Secretaria, não é possível dizer onde a doença foi contraída Visto que o paciente viajava para outras cidades com frequência O Sul de Minas já registrou 19 mortes por febre amarela desde o início do ano Inclusive uma em Itajubá A Secretaria Municipal de Saúde de Pouso Alegre Informa que há estoque da vacina no município E que irá receber novas doses na primeira quinzena de julho A recomendação àqueles que ainda não se imunizaram É que procurem uma das 16 salas de vacinação da cidade E tomem a dose contra a febre amarela A vacina é a melhor forma de prevenção da doença E a vacinação contra a gripe fica abaixo da meta em Santa Rita do Sapucaí Vamos chamar o repórter Marco Aurélio que tem mais informações sobre isso Santa Rita do Sapucaí não alcançou a meta estipulada pelo Ministério da Saúde Para a vacinação contra a gripe Os dados são do balanço divulgado nesta última segunda-feira Pela Secretaria Municipal de Saúde A campanha nacional chegou ao fim na última sexta-feira E a expectativa de vacinar 90% do grupo prioritário Não foi alcançada no município de Santa Rita do Sapucaí De acordo com informações do Ministério da Saúde em todo o país Já foram contabilizadas 44 mortes de crianças com até 5 anos Por complicações relacionadas à gripe O número é mais que o dobro do ano passado Quando foram registrados 14 óbitos Crianças com até 5 anos estão no grupo prioritário para receber a dose Além dos idosos, acima de 60 anos, puérperas, profissionais da saúde, professores, pessoas privadas de liberdade e indígenas O inverno é o período do ano com maior circulação do vírus da gripe Por isso é importante que as pessoas mais suscetíveis à doença estejam vacinadas As pessoas que não vacinaram têm mais chances de contrair a gripe E ter complicações como internações, pneumonias, síndromes respiratórias agudas, dentre outras doenças E também em Santa Rita do Sapucaí tem alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti O repórter Marco Aurélio tem mais informações Santa Rita tem alto índice de infestação de Aedes aegypti A informação consta do Boletim de Levantamento Rápido de Índices de Infestação Divulgado pelo Ministério da Saúde em junho O dado significa que Santa Rita tem o risco de surto para as doenças A Secretaria de Saúde ampliará as atuações por meio dos agentes de endemias Para evitar que esse cenário ocorra Segundo a gerente de epidemiologia da Secretaria de Saúde, Veridiana Ferreira Laje Moreira Ela ressalta que a população contribua para evitar novos criadores do mosquito E a campanha de vacinação contra a gripe é estendida a novos públicos em Pouso Alegre Vamos chamar o repórter Marco Aurélio que tem mais informações sobre isso Já em Pouso Alegre a campanha de vacinação contra a gripe 2018 foi estendida Para novos públicos Crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos também poderão imunizar gratuitamente Contra o vírus Influenza A A vacina é a melhor forma de prevenir a doenças e suas eventuais complicações Por isso continuaremos atendendo também aos grupos prioritários Em especial gestantes e crianças Alertou a Secretária Municipal de Saúde daquela cidade Segundo a Prefeitura, cerca de 5 mil doses da vacina ainda estão disponíveis nas 16 salas de imunização de Pouso Alegre Que atendem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde A campanha segue até o fim do estoque E um homem morre ao cair de andaime a 3 metros de altura em Varginha O repórter Marco Aurélio tem mais informações Um homem de 58 anos morreu ao cair de um andaime que estava a 3 metros de altura na construção de um prédio no bairro Jardim Andere Em Varginha O acidente aconteceu por volta das 7h50 da manhã desta quinta-feira Ele chegou a ser socorrido em estado grave, mas morreu horas depois do hospital Segundo os bombeiros, a vítima, identificada como Vitor Roberto de Pádua Bateu a nuca em uma quina de concreto na queda e perdeu muito sangue Ele ainda sofreu uma parada cardíaca De acordo com os militares, apenas esta pessoa, esse operário Vitor, não usava equipamentos de segurança no momento do acidente O ajudante da vítima havia saído para ir ao banheiro e ao retornar encontrou o colega caído A morte foi confirmada pelo hospital Bom Pastor em Varginha, onde o homem havia sido internado O Ministério do Trabalho informou que vai levar fiscais para vistoriar a obra Esta é a segunda morte, registrada em construção civil, no mês de junho, em Varginha No último dia 9, um homem de 51 anos morreu depois que a laje da casa que ele construía desabou O imóvel ficou destruído E cinco mandados de busca e apreensão foi cumprido em Cariaçu Vamos chamar o repórter Marco Aurélio para falar sobre isto Em Cariaçu, a operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil cumpre cinco mandados As Polícias Militares Civil cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Cariaçu Cidade próxima a Pouso Alegre, nesta última terça-feira Na operação, os policiais realizaram buscas em cinco locais Conforme mandados expedidos pelo juiz da comarca Tendo encontrado uma bucha de maconha, onze porções de crack e quatro cigarros de maconha Além de três telefones celulares sem procedência Participaram da operação os militares da centésima décima terceira companhia da Polícia Militar Com o apoio da equipe de rondas ostensivas com cães roca da centésima octagésima quinta companhia E o motociclista cai na rodovia e morre atropelado por carreta na rodovia Fernão Dias Vamos chamar o repórter Marco Aurélio que tem mais notícias Um homem de 54 anos morreu depois de cair da motocicleta que pilotava E ser atropelado várias vezes por carretas e caminhões na rodovia Fernão Dias Próximo a Perdões O acidente ocorreu por volta das 23h55 desta terça-feira Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima natural de contagem Seguia no sentido Belo Horizonte quando perdeu o controle e caiu próximo ao quilômetro 699 Motoristas de carretas que seguiam no mesmo sentido da pista Não teriam visto a vítima caída no chão e a atropelaram várias vezes Um dos motoristas de carreta viu o motociclista e parou para prestar socorro Mas ele já estava sem vida O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Labras E assistam a seguir as notícias de Itajubá Detento do presídio de Itajubá foi encontrado morto E por questões éticas e a EARC foi suspensa do Codema E PROCON divulga pesquisa de preço do diesel em Itajubá Uber inicia cadastro de motoristas interessados aqui em Itajubá Após intervalo comercial voltaremos com estas e outras notícias aqui no Jornal do Itajubá Já já a gente volta Maxi Festas traz o que há de melhor para você fazer a sua festa Maxi Festas ao lado da rodoviária Tudo em artigos e embalagens para pizzaria, restaurantes, lanchonetes, soropeterias e banificadoras Maxi Festas tudo em balas e doces dos melhores fabricantes Maxi Festas tudo para sua festa num só lugar Maxi Festas Fone 3617 5555 3617 5555 Fica bem ao lado da rodoviária Maxi Festas Oficina e Autopeças BJ Tudo o que o seu caminhão precisa em um só lugar Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura Posto, mola, mangueiras, hidráulicas Alinhamento e balanceamento para caminhões a laser Desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral Serviço de scanner e guincho 24 horas Parcelamos nos cartões Vise Master em até 3 vezes Tudo isso em um só lugar Oficina e Autopeças BJ Avenida Poços de Caldas Número 80 Telefone 3623 1400 Vai fazer uma festa para a criançada e deixar tudo colorido e divertido? Fale com a Oba Festa Locação de brinquedos A criançada vai se divertir como nunca Oba Festa Oferece Camelástica, futebol de sabão, tobogã, piscina de bolinhas, castelo e muitos outros brinquedos Brinquedos novos e higienizados Oba Festa Qualidade, pontualidade e responsabilidade para que sua festa seja um sucesso WhatsApp 9 9908 8726 9 9908 8726 Oba Festa Em Piranguinho, em Itajumar Atendendo toda a região Curta a nossa página no Facebook Oba Festa E ainda, aluguel de mesas, freezers e decorações para a sua festa Vem aí no Espaço FizArte, dia 14 de julho de 2018 Terceiro encontro dos ex-integrantes da banda Miragem Som Com o melhor dos anos 80 e 90 Vamos participar Ingressos antecipados em Maria da Fé Na Drogaria Macele Em Itajubá, no Poderoso Açaí Matos Esportes e Five Star Em Piranguinho, no Império da Empada Venda de mesas e ingressos no site www.centraldoseventos.com.br Pesquisar por show Miragem Som Este é mais um evento do Espaço FizArte Quico Eventos e Marquinho Meirelles Produções E um detento do presídio de Itajubá foi encontrado morto Vamos chamar o repórter Marco Aurélio para falar mais sobre este assunto Um detento do presídio de Itajubá foi encontrado morto nesta quarta-feira, dia 27 Nas dependências da unidade prisional Segundo a equipe da 2ª Delegacia Regional A Polícia Civil está investigando as hipóteses de homicídio ou suicídio E que não há indícios de luta corporal Porém, somente após os exames a causa da morte será definida O detento havia sido preso por crime de latrocínio em 2016 Foi capturado em Goiás e se encontrava preso em Itajubá Na segunda-feira, no período da tarde A Polícia Civil identificou e prendeu membro de uma quadrilha de clone de automóveis Alguns integrantes do grupo já se encontram presos Porém, segundo a Delegacia de Polícia Os elementos do núcleo de São Paulo ainda se encontram foragidos E a Associação Ecológica Amigos do Rio Sapucaí de Itajubá A AER-SE Foi suspensa temporariamente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Itajubá O CODEMA A decisão foi unânime dos membros titulares em reunião ordinária na manhã do dia 27 Com abstenção do titular da ONG Transparência Itajubá, Joel Dias A AER-SE gerenciava os repasses do Estado para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí Que teve suas prestações de contas reprovadas durante a gestão de 2010 a 2014 Na qual tinha a frente da presidência Selen Moalem O secretário municipal do Meio Ambiente, Ricardo Correia Apresentou documentos do processo aos demais conselheiros Que decidiram a suspensão até a conclusão do processo da AER-SE E o Tribunal de Contas O atual presidente do CODEMA, Pedro Afonso Gonçalves Explicou que não cabe ao conselho julgar se houve ou não dano erário público E sim ao Estado através de seus órgãos Ele ainda apontou que a decisão do conselho visa a questão ética E que o CODEMA aguardará as justificativas e provas para que a AER-SE volte a ter atuação O membro titular da AER-SE, Vander Machado, também deu o sim para a suspensão Ele afirma que logo a associação está apresentando toda a documentação Para a regularização da prestação de contas E o PROCON, órgão vinculado à Prefeitura de Itajubá Faz o acompanhamento do preço do diesel junto aos postos de combustíveis do município A portaria nº 735, de 1º de junho de 2018, do Ministério da Justiça Determinou que a redução do valor do diesel nas refinarias Fosse imediatamente repassada aos consumidores pelos revendedores de combustível Já a portaria 760, de 5 de junho de 2018, também do Ministério da Justiça Estabeleceu as diretrizes para a fiscalização do preço do diesel Designando os PROCONs municipais e estaduais e atribuição de fiscalizar Determinando ainda que os postos apresentem as notas fiscais de compra junto às distribuidoras E informem através de cartaz o preço do diesel no dia 21 de maio de 2018 O preço atual e a diferença do preço em centavos Para o estado de Minas Gerais, a redução esperada é de 41 centavos Conforme o aviso do PROCON, Minas Gerais nº 02-2018, de 13 de junho de 2018 E conseguir dinheiro ao toque de um botão Essa é a praticidade que a Uber traz para as pessoas Desde o dia 14 de junho, os moradores de Itajubai interessados em dirigir como parceiros da Uber E gerar renda, seja como um cumprimento ou como principal fonte Podem se cadastrar pelo site uber.com.br E assistam a seguir os comentários de Caruso, diretamente da Central Lotérica E também os dados econômicos de hoje e a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubai Região Já já a gente volta após o intervalo comercial Fábrica de óculos Fábrica de óculos, o nome diz tudo Óculos a preços de fábrica mesmo Qualidade e estilo num só lugar Com grande variedade de óculos de grau e solares Com a garantia de quem fabrica Manutenção e laboratório digital Itajubai também tem a fábrica de óculos A Rua Major Belo Despoa 400 Próxima Praça do Soldado Telefone 98802-3276 Posto Sociedade dos Motoristas Há mais de 60 anos Atendendo Itajubai E quem passa pela BR-459 Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell Preços especiais E aquele atendimento que você merece Atendimento 24 horas De segunda a sábado E aos domingos até a meia-noite Posto Sociedade dos Motoristas Avenida Padre Lourenço da Costa 409 No bairro São Sebastião Telefone 3622-4621 São mais de 60 anos de tradição Posto Sociedade dos Motoristas Salpicão, panqueca e salada Com batata suprema tudo fica mais gostoso No hot dog, churrasco e estrogonofe Com batata suprema tudo fica mais gostoso Batata suprema você vai gostar Batata suprema vai te conquistar É crocante que delícia salvalosa Com suprema a vida fica mais gostosa No salpicão, na panqueca, na salada, no sanduíche, no estrogonofe, no churrasco Com batata suprema a vida fica mais gostosa Batata preta tem nome suprema E agora nós vamos chamar o Caruso Diretamente da Central Lotérica Para apresentar os resultados das loterias E fazer os seus comentários Fala aí Caruso Boa tarde web, espectadores da TV Itajubá Direto da sua Central Lotérica Caruso e as informações das loterias Hoje é uma sexta-feira Dia 29 de junho Já terminando o mês de junho Dentro da Copa do Mundo Com muita coisa para acontecer a partir de amanhã Nós vamos falar das loterias de hoje A Lotofácio 1879 Paga 2 milhões Melhor, Lotomania 1879 Paga 2 milhões e 600 mil reais A Lotofácio 1682 Paga 2 milhões de reais E a Quina 4711 Com 3 milhões de reais Vamos repetir? Lotomania, Lotofácio e Quina Hoje com grandes prêmios Ontem, é o dia de sorte Concurso 17 acumulou Vai para amanhã em 1 milhão e 200 mil reais A Timania acumulou outra vez Vai para 10 milhões e 300 mil reais A Quina paga hoje 3 milhões, nós repetimos E a Dupla Sena, que alcança agora 450 mil reais Começando pela Dupla Sena, os resultados de ontem Concurso 1806 Primeiro sorteio 13, 19, 25, 29 35 e 45 Segundo sorteio 04, 14, 16, 37 38, 38 e 44 Repetindo o segundo sorteio A Dupla Sena 04, 14, 16, 37, 38 e 44 A Quina do Primeiro, 2 mil 416 A Quina do Segundo, 1 mil 522 O prêmio acumulado para amanhã, 450 mil reais Quina 4 mil 710 20, 35, 47, 51 e 71 20, 35, 47, 51 e 71 Acumulada para hoje em 3 milhões de reais A Quadra pagou 8 mil 491 O Terno 159 Tuque 3,08 Time Mania, concurso 1198 Dezenas 18, 30, 40 47, 48, 51 e 79 18, 30, 40, 47, 48, 51 e 79 São Raimundo do Amazonas é o time do coração Acumulada em 10 milhões e 300 mil reais para amanhã Não esqueçam de apostar Com apenas 2 reais O apostador marca 10 dezenas E concorre a 10 milhões e 300 mil reais amanhã Sábado 6 acertos pagou 33.589 E 5 acertos 1.153,49 Finalmente, o dia de sorte Por cujo 17 Outra vez acumulou o dia de sorte Como vem acontecendo 09, 11, 13, 14, 19, 20 e 22 Deu uma colocação ruim das dezenas Por isso acumulado outra vez 09, 11, 13, 14, 19, 20 e 22 Mês, sorteado junho 6 Acumulado 1 milhão e 200 mil reais 6 acertos pagou 2.491,99 E 5 acertos 20 reais Continue sintonizado TV Itajubá A TV que pega no seu celular Boa tarde cidade E chegou o momento econômico da edição de hoje Então, esta manhã O dólar iniciou com queda de 0,51% E foi cotado a 3,85 reais E o euro também iniciou amanhã com queda de 0,06% E foi cotado a 4,46 reais E agora vamos à previsão do tempo Para amanhã aqui em Itajubá e região Então amanhã Itajubá deve amanhecer de sol novamente Com algumas nuvens Mas ainda não deve chover amanhã E as temperaturas ficam entre 8 graus e 26 graus Agora aqui em Itajubá está fazendo 15 graus E a umidade relativa do ar está marcando 77% E é isso aí Web Espectadores Chegamos ao final da edição do Jornal de Itajubá de hoje Este jornal que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá Essa TV que é pioneira aqui nesta modalidade TV Que chama-se Web TV E o que é uma Web TV? Web TV é a TV que pega através da internet, né? Ou seja, você pega a TV Itajubá através do seu Telefone celular, do seu smartphone Tipo esse aqui, ó É muito simples É só você baixar o aplicativo, né? O aplicativo da TV Itajubá fica... É isso aqui, ó Você vai no Play Store E escreve lá TV Itajubá Aí vai aparecer esse ícone Pronto Questão de segundos Você baixa o aplicativo E ele aparece aqui, ó O meu já está baixado Aparece bem aqui Eu vou clicar aqui para você ver Vamos ver se abre, né? Vai que não abre Claro que abre, né? Tá aí, abriu Questão de segundos Abriu a TV Itajubá Aí você clica aqui Nos dois tracinhos aqui Pronto Já vai ter A programação da TV Itajubá Estão vendo aí? Olha só Aí você entrou na tela vitrine E o que acontece na tela vitrine? Na tela vitrine Vai... Serão exibidos todos os comerciais Que rodam aqui na TV Itajubá E também o anúncio dos programas Então é isso que é exibido na vitrine A vitrine é para você expor o que tem de melhor Para vocês... É uma amostra, né? Daquilo que nós temos Por isso que chama vitrine Essa primeira tela Aí vamos supor que você queira Assistir um programa Qual programa? Ah, tem vários Aí os programas estão aqui, ó Estão aqui embaixo Perceba que tem ícones aqui embaixo Tá vendo? Ícones E isso no telefone celular No seu computador vai aparecer do lado Na Smart TV também vai aparecer do lado, ok? É... Então, vamos supor Que você queira assistir O programa ProSport Tá aqui, ó Olha o programa ProSport aqui Ele... No Face Ele vai ao meio-dia Então no Facebook Porque ele é colocado ao meio-dia Então, aqui você assiste agora A hora que você ligou Vamos clicar no ProSport Clicou lá no ProSport E aí você baixa aqui a tela E clica no meio da tela Pronto Já vai estar abrindo O programa ProSport Olha aí Tá vendo? Tá abrindo o programa ProSport Com a maior facilidade e a maior rapidez Ó Eu tô fazendo isso em tempo real Então a TV está jogando isso E muito mais, né? Você tem que entrar lá pra descobrir Olha aí O Marco Aurélio Tá lá apresentando o programa ProSport Ah, você não quer assistir o ProSport Você sai daqui e vai pra outro programa, né? Muito simples de fazer isso Você volta e clica novamente em outro programa E pronto Você já vai ter aqui Ah, ou aqui a exibição interna maior Ah, por falar disso Tá passando o jogo do Huracan Com os meninos da bola, né? Que aconteceu lá em Águas de Lindóia, né? Este jogo aí que nós exibimos aqui na TV Itajubá Anteontem, né? E ele continua disponível pra você assistir A hora que você quiser, ok? Inclusive o Huracan ganhou de 2x1 Lá em Águas de Lindóia Do time de Campinas, né? E isso foi transmitido aqui pela TV Itajubá E deu mais de 5 mil acessos, pessoal Mais de 5 mil acessos Ok? Então é isso A TV Itajubá é isso E muito mais Você tem que entrar lá pra descobrir esses muito mais Ligue pra nós Você que precisa fazer um comercial, né? Você que precisa anunciar Eu falo preciso porque é questão necessária mesmo, né? Se você quiser expandir a sua empresa A sua loja Se você quiser vender mais Você precisa fazer um comercial em algum lugar Em algum lugar Você nunca deve parar de fazer comercial Senão você vai vender sempre um pouquinho Se você nunca fizer comercial Você vai vender um pouquinho só As pessoas que estão ao redor de você somente que vão comprar As pessoas que estão um pouquinho mais longe Já não vai conhecer o seu produto Já não vai saber que você vende aquilo Tá? Então se você quiser vender mais E todo mundo quer vender mais É claro, né? Pra faturar mais Pra poder ganhar mais Porque o comerciante ele ganha uma porcentagem Dos seus produtos Então você precisa anunciar É muito simples de entender isso que eu estou falando Pega as maiores empresas do mundo de refrigerante Elas pararam alguma vez de fazer comercial? Nunca pararam Pega as maiores empresas do mundo de carro Nunca pararam de fazer comercial Entendeu? Então as maiores empresas do mundo nunca pararam E nunca vão parar de fazer comercial Por quê? Porque elas sabem disso já Que o comercial é a alma do negócio A propaganda é a alma do negócio Sem a propaganda você vai vender sempre aquele tantinho só Aquele tantinho vai dar pra viver, é claro Pra viver todo mundo vive Ninguém vai morrer de fome Ninguém vai morrer porque não está vendendo Acontece que você não quer isso só Você quer mais, sempre mais, né? Você quer vender mais Você quer ter mais dinheiro Você quer aumentar o tamanho do seu negócio Da sua loja e assim por diante É isso E hoje Hoje, 2018 Você tem tudo na mão Que chama-se internet Só que É um campo extremamente vasto Não adianta você jogar Lá na internet É uma coisa de você jogar Um grão de areia Uma pedrinha, né? Vamos falar assim Um pedregulho Lá no mar Ninguém vai saber disso Ninguém vai saber que você jogou lá no mar Porque a internet é um campo muito vasto Muito amplo Você tem que jogar uma rocha enorme lá no mar Pra que cause uma tremulação Certo? Nas ondas e cause um tsunami até Entendeu? Então, essa pedra enorme São empresas que já são conhecidíssimas na internet Então, aí sim Aí você vai aparecer na internet Você vai aparecer na internet A sua marca vai aparecer Porque você está junto Você está de carona com aquela empresa grande Com aquela rocha enorme Que foi jogada lá no mar Certo? E pra isso Qual é essa rocha grande? Hoje É aqui em Itajubá Chama-se TV Itajubá Por que que eu estou falando isso? Porque nós já passamos mais de um milhão de acessos Nós não somos mais uma pedrinha Certo? Nós não somos mais um pedregulho Nós somos já uma rocha Não somos uma rocha enorme Somos uma rocha grande Ok? Nós temos nove anos Vamos completar ainda nove anos de funcionamento Mas todos os dias desses nove anos Nós estamos jogando pedrinha lá na internet Lá no mar Certo? E é claro A nossa pedra agora Já está se tornando maior Já é maior Já está tornando um volume muito maior Do que quem nunca fez isso Quem vai começar a fazer isso hoje Amanhã, depois da manhã, o ano que vem Entendeu? Nós já fazemos oito anos Nove anos Que estamos fazendo isso Então nós somos uma empresa grande dentro da internet Já é conhecido o nome TV Itajubá dentro da internet Então se você quer anunciar e pegar essa carona da TV Itajubá É muito simples Ligue para nós Olha aqui os telefones 3621-4600 3622-4772 999-861444 99885-3470 Esses dois últimos Também são o WhatsApp Mas acontece o seguinte WhatsApp Você pode mandar o WhatsApp para nós Mas em seguida Ligue para nós Tá? Para dizer o seguinte Eu mandei um WhatsApp para você Dá uma atenção especial para mim Por que isso? Porque graças a Deus nós recebemos centenas de WhatsApp Centenas E não dá Não tem tempo hábil para você ver um por um Certo? Então Você às vezes quer fazer um comunicado rápido Você quer uma resposta rápida E é capaz que passa despercebido ali Pela nossa triagem ali Ok? Então eu peço a você Que quer uma resposta mais rápida Mais urgente Mande o WhatsApp sim Mas também Ou mande e-mail O que for Mas também Dá uma ligadinha em seguida Aí dá uma ligadinha Fala Anota na agenda aí Que eu passei o WhatsApp Hoje, agora Pronto Bem mais simples Aí a gente vai anotar no papel Papel mesmo Certo? Eles vão anotar no papel Não Na agenda Aqui tem uma agenda Da TV Itajubá Certo? Eu vou pegar aqui E anotar na agenda O seu recado Aí sim Aí eu vou lá Abrir o WhatsApp seu Eu vou ver o que você está solicitando Às vezes você está mandando uma matéria Para a gente divulgar Aí a gente vai lá E vê a possibilidade de divulgar Ok? Entendeu? Então é mais O caminho mais rápido é isso Utilize as novas tecnologias WhatsApp, e-mail E tudo mais Mas Dá uma lembradinha Ligue para nós Usa o sistema antigo Liga para nós Aqui Através desse telefone Desse Como Entendeu? Vale que a gente Possa dar uma atenção Mais rápida A você Ok, pessoal? E eu tenho que agradecer vocês Porque nada disso Existiria Sem vocês Vocês São a razão Da existência Da TV Itajubá E eu agradeço mesmo É sincero Esse agradecimento Porque realmente Vocês são a razão Da existência Da existência Da TV Itajubá E eu agradeço muito Esta audiência Estrogosa Que nós estamos tendo Nós já passamos De 5 mil acessos por dia Graças a Deus E graças a vocês São 100 O mês de maio Foram 164 mil acessos 164 mil acessos Muito obrigado Tchau Tchau Até amanhã Jornal De Itajubá Oferecimento Autoescola Minas Gerais Autoíndice de aprovação Autopeças PJ Tudo que o seu caminhão precisa Num só lugar Batata Suprema A venda nos melhores Supermercados da região